Quando a gente nasce na quebrada Estamos sujeitos a tudo ou nada Eu cresci aí, curti o som Funk, reggae, rap e o samba do bom Quando a gente nasce na quebrada Estamos sujeitos a tudo ou nada Eu cresci aí, curti o som Funk, reggae, rap e o samba do bom Criado na rua, bermuda e chinelo, pipa e pião Bolinha de gude, papo na calçada A pele é da vida, polícia e ladrão Como vive a maioria, a história é a esquina entre o bem e o mal Uma rigueirismo na fila É regra geral Entre ficar ou correr Entre a vergonha e a honra Pra não me entregar ao sistema Eu tive que aprender Eu fujo de toda armadilha Meu papo não pode afundar Como um bom marinheiro Conheço os caminhos sombrios do mar E luto pra virar um jogo Da vida pra comemorar Não brinco, não mexo com fogo Pra não me queimar Não jogo pra perder Tô duro batalho na vida pra poder vencer Eu não Não jogo pra perder Tô duro batalho na vida pra poder vencer Aí Quando a gente nasce na quebrada Estamos sujeitos a tudo ou nada Eu cresci aí, curtindo o som Punk, reggae, rap e o samba do bom Quando a gente nasce na quebrada Estamos sujeitos a tudo ou nada Eu cresci aí, curtindo o som Punk, reggae, rap e o samba do bom É isso aí, meu mano Só agradeço A parceria Vamos se ligar, comunidade Samba sal É o meu irmão Pode que, meu cumpade Tamo junto Viva o samba Viva a arte A arte vai salvar a gente Tamo junto